Aqui na Reserva Espinita, aqui ao fundo desse riacho, discurso d'água, está uma área de mata com características primárias ainda, é que é uma mata antiga e foi transformada em reserva particular do patrimônio natural, o fundo. Já aqui à nossa direita, é uma área que foi pasto no passado, nós isolamos essa área dos animais, essa área começou a formar uma vegetação arbustiva e nesse momento a gente começou a plantar espécies nativas também, então é uma área de restauração e é uma área importante porque ela é próxima ao curso d'água, então nós recuperamos uma área de preservação permanente, que é a área próxima à água, a mata ciliar. Então aqui nós temos o exemplo de duas estratégias de conservação, a conservação da mata que já existia em pé e a restauração de um trecho onde a mata tinha sido tirada no passado. Então a gente tem uma mata mais madura lá no fundo e uma mata jovem restaurada aqui do lado. E a restauração é diferente de recuperação, você recupera uma área degradada, que estava degradada, recupera o solo, recupera o ambiente, mas você não devolve as características próximas à original. A restauração a gente procura devolver para aquela área uma formação, restaurar ela para o mais próximo possível do que ela foi no passado. Ela não vai conseguir ser igual a uma floresta no passado, mas ela vai ficar bem próxima. Nós estamos aqui no meio de uma área que foi restaurada. Essa área, a restauração dela, na verdade, está sendo restaurada. Esse trabalho aqui começou em 1990, final de 1990 e início de 1991. Foi a primeira área a ser restaurada aqui, a ser trabalhada para a restauração da reserva e da propriedade. Então aqui foi uma roça de mandioca, tinha uma casa de farinha aqui em cima. Nós isolamos a área, que tinha um gado também, tinha uma vegetação de uma capoeira bem baixa. Nós limpamos, mantivemos as árvores mudas jovens que já existiam e plantamos outras. Então plantamos jacarandá, pau-brasil, cedro e pau-ferro. E hoje se formou essa floresta já, uma floresta jovem, mas os jacarandás, os cedros, o pau-brasil, eles já sementeiam, já tem árvores mais jovens filhas dessas primeiras que foram plantadas ao longo dos anos.